Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo iremos aprender como cadastrar um grupo de funcionários no módulo Domo do Senha Segura. Para isso vá para menu principal, módulos, Domo, configurações, Grupo de funcionários. Nesta tela será apresentado todos os grupos de funcionários já cadastrados no sistema do Senha Segura. Para adicionar um novo, clique no botão Ações, Novo, uma nova tela será aberta. Nesta janela, cadastre o nome do grupo, selecione como Ativado e adicione os usuários desse novo grupo. Selecione os usuários da sua escolha, clique no botão Adicionar, mapa na localização. Caso queira restringir o acesso apenas a algumas localizações, selecione esta checkbox. Assim, selecionará qual país e a região do tal país a qual deseja restringir o acesso. Em seguida, clique no botão de Salvar e seu grupo que será criado no sistema do Senha Segura. Muito obrigado.